Eu fiquei sabendo que todas as pessoas que se inscreverem no meu canal e comentarem a hashtag com a sua cor favorita, no meu ficaria por exemplo hashtag rosa, porque a minha cor favorita é rosa, vai estar ganhando 600 rubux grátis no dia 1 de maio. Oi Carol Náticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey lógico Carol, e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como ganhar rubux grátis e funciona de verdade esse método, pra mim funcionou e se você fizer direitinho o passo a passo igual eu mostrei nesse vídeo vai funcionar pra você também. Então já vai deixando muito like nesse vídeo pra mais vídeos assim e se você ainda não for inscrito se inscreva e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E também se você for um bom amigo você vai estar compartilhando esse vídeo pros seus amigos pra eles aprenderem a ganhar rubux grátis também. Então agora bora começar o vídeo. Então Carol Náticos, no vídeo de hoje nós vamos estar usando um aplicativo que ele é muito bom, porque eu já consegui um gift card de 30 reais com ele e daí eu consegui gente ir lá no Roblox né e usar o gift card pra comprar esses 800 rubux grátis né gente. E é muito fácil pra você conseguir esse gift card né. Então o que você tem que fazer? Primeiro você tem que instalar o aplicativo, você tem que entrar na Play Store ou na Apple Store, não sei se seu celular é Android ou iPhone, o meu é Android né, então entra na Play Store. E você vai pesquisar novela e daí põe H no final, tipo novelar entendeu? Aí um aplicativo com a logo verde, eu vou mostrar pra vocês. Olha gente, é esse aplicativo aqui que tem que aparecer quando você pesquisar, aí você instala e abre. Bom, daí gente, quando você abrir, você não vai vir bem nessa tela né. Você vai tá, pera, aqui ó gente, em biblioteca. Aí você clica ali embaixo em eu, aqui. E daí gente, aqui onde tá escrito Carol, que é o meu nome da minha conta né gente, vai ter um botão falando pra vocês fazerem login, pra vocês criarem sua conta. Aí tem várias formas né, de você criar sua conta né, e você cria sua conta lá. Aí quando ela já estiver feita, agora a gente só precisa fazer uma coisa, pôr um código de convite tá. E daí ele já vai tá dando pontos pra gente, tá bom? Ele dá bastante pontos. No momento, o meu saldo de pontos né, é 3 milhões e 300 mil, que eu uso o código né. Aí você pode ganhar menos, igual o meu, ou mais. Depende, cada pessoa ganha uma quantidade de pontos quando põe o código de convite, depende da sua sorte. Então, se você tiver vários celulares, ou tipo, os seus familiares deixarem você emprestar o celular deles. Aí você pode tá baixando o aplicativo em outros celulares e testar em vários celulares, pondo o código pra ver em qual celular você ganha mais. Mas então, o código é esse aqui ó, 16, 71, 88, 30. Não pode errar nenhum número, tem que pôr esse código certinho, não pode faltar e nem errar número, tem que ser esse daí. Se mudar alguma coisinha no código, ele pode até entrar, mas vai ser o código de outra pessoa no caso, não vai ser o nosso código né. Daí você vai ganhar muito, muito menos mesmo, tá? Mas enfim, meu lugar de pôr o código é aqui ó, em Digite o Código de Convite. Você vai clicar aqui em Digite o Código de Convite. E olha só gente, aqui tá dizendo que o valor mínimo que você pode tá ganhando é 30 mil pontos. Então, menos de 30 mil você não ganha, só pra cima. Enfim, só que tem uma coisa, você só pode pôr código quando você criar a sua conta e for uma conta nova. Você só pode usar um código. Então, eu já usei o código nessa minha conta aqui né, e eu não posso usar outro código. Então, pra mim, não tem opção de digitar o código. Mas pra você aqui, vai mostrar pra você digitar o código e depois você vai clicar no botão enviar. Daí tem que aparecer enviado com sucesso. Aí você já colocou o código e daí você vê lá no seu saldo quantos pontos você ganhou. E me conta nos comentários, gente, quantos que vocês ganharam. Eu quero ver quem ganhou menos e quem ganhou mais pontos, ou se ganha tudo igual. Eu quero saber quantos pontos que tá valendo, quem põe o código. Diga aí nos comentários, gente. Gente, também se você convidar amigos, você ganha 54 mil pontos, tá bom? É só você tá vindo aqui em convidar no meio e daí você pode tá convidando seus amigos. E o vídeo de hoje já chegou ao fim. Eu espero muito que eu possa ajudar vocês a conseguirem os seus primeiros Robux grátis. Ou conseguirem também, né, caso você já tenha tido Robux alguma vez, conseguir novamente Robux. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, bye!